Amigos da Rede Amparo, muito boa tarde. Estamos, então, continuando o assunto dessa semana, um assunto delicado, que é a habilidade de dirigir em pessoas com partes. E hoje, então, nós estamos respondendo uma pergunta a respeito, então, dessa, de como que nós poderíamos avaliar. No caso, dessa pergunta de hoje, é uma pessoa que está anotando ou que está insegura com o seu próprio desempenho dirigindo. Então, ela está preocupada com o seu próprio desempenho e está me perguntando, então, está perguntando aqui para a Rede Amparo, se haveriam, então, algum teste que ela pudesse fazer para verificar, então, qual é a habilidade, se ela tem, se tem algum comprometimento na habilidade dela para dirigir. Ontem, a gente já respondeu que uma das formas que tinha um estudo que não é recente, mas um estudo muito interessante, mostrando que a percepção do parceiro de cuidado, do cuidador, que vai como passageiro no carro dirigido por essa pessoa que tem Parkinson, pode ser um bom indicador, é um indicador confiável. E hoje eu estou trazendo, então, hoje eu vou responder com base no estudo mais recente publicado no assunto. O estudo acabou de ser publicado, é um estudo feito no Reino Unido, especificamente em Londres, e ele fala, então, ele testa alguns, ele testa a capacidade de um teste específico para avaliar, então, essa capacidade de dirigir em pessoas com Parkinson. Então, ele faz vários testes e ele compara a eficiência desses testes em avaliar essa capacidade. Muito bem, ele incluiu nesse estudo 86 pessoas com Parkinson, certo? E o interessante, então, desse estudo é que esse teste que eu vou, que não está, ele não existe no Brasil, quer dizer, ele não existe em português, ele não é validado aqui no Brasil, mas, de qualquer forma, eu gostaria de falar para vocês, então, o motivo que eu escolhi falar sobre esse teste é para que vocês entendam quais seriam, então, as habilidades que teriam que ser testadas nessa, para avaliar, então, essa capacidade de dirigir de uma pessoa com Parkinson. Então, esse teste que mostrou, então, uma sensibilidade, uma capacidade muito boa de predizer a habilidade para dirigir, ele é dividido em três partes. Na primeira parte, ele avalia o que a gente chama de condição visoespacial, de capacidade visoespacial, que é, obviamente, muito importante para você dirigir, para você conduzir um carro. Por quê? Porque você tem que ter a percepção de todo o espaço à sua volta, você tem que ter a percepção da distância que você está do carro à sua direita, à sua esquerda, à frente, você tem que ter a percepção da distância que você está, por exemplo, de um obstáculo, de uma árvore, ou do próprio limite da rua, do próprio limite da estrada. Então, essa é uma percepção muito importante. Essa percepção ainda, quando está tudo parado, é uma coisa. Então, você tem que ter, você tem que, ou, por exemplo, você vai estacionar o carro e o carro está à frente e o carro de trás estão parados. Mas isso é muito mais complexo quanto está todo mundo em movimento, por exemplo, numa avenida, que você está se movimentando, o seu carro está se movimentando, mas os carros do lado também estão se movimentando. Então, essa habilidade visoespacial é muito importante. Então, esse teste inclui a avaliação dessa habilidade visoespacial, que envolve identificar quais letras estão faltando em uma sequência, que envolve você conseguir perceber a diferença entre as posições de vários cupos, de vários quadrados, ou seja, essa sua capacidade de discriminar dentro de diferentes aspectos aí dessa capacidade visoespacial. Pois bem, o outro domínio importante nesse teste é a movimentação, a capacidade, então, de movimentação da mão. Enquanto a agilidade, então, tanto testes, que a gente chama de oposição de dedos, de taping, né, tanto apenas um dedo contra o outro, como também de forma sequencial, para a gente observar, então, as habilidades, a velocidade dos movimentos das mãos. Mas também a capacidade de movimentos mais complexos. Então, por exemplo, a capacidade de você reproduzir, então, o examinador mostra uma posição com a mão e você teria que reproduzir essa mesma posição, ver se você seria capaz de observar uma posição e reproduzir essa posição com a sua própria mão. Então, essa é outra, é o outro subdomínio desse teste. E o último domínio é sobre as funções cognitivas necessárias para dirigir. Então, uma das mais importantes para se dirigir é a divisão de atenção, é você conseguir dividir sua atenção com o que está acontecendo fora do carro, o que está acontecendo dentro do carro, no sentido de você ter que estar controlando a velocidade, você ter que estar certa, você ter que mudar de direção. Então, você precisa gerenciar todas essas informações. Com isso, você ainda tem que estar atento aos retrovisores. Vocês se lembram que ontem nós comentamos que essa questão de conseguir monitorar, de dividir a atenção entre a visão para frente, a visão da direção que você está dirigindo e dividir a atenção com os retrovisores era uma das coisas que eles identificaram como mais prejudicadas nas pessoas com Parkinson. Então, aqui esse teste, esse último domínio do teste envolve testes, então, com condivisão de atenção, com esse gerenciamento que a gente chama de executivo e isso envolve também uma outra questão que ontem nós também discutimos, que também era um dos pontos que eram críticos para a pessoa com Parkinson, que eram essas tomadas de decisão. Então, eram nos cruzamentos, eram nas bifurcações, as pessoas terem que tomar decisões rápidas para poderem cruzar com outros cargos ou para poderem sair de uma via para poder entrar em outra, tá certo? Então, esse último domínio seriam, então, essas habilidades cognitivas, essas habilidades executivas. Isso para falar para vocês, que também foi alguma coisa que a gente já comentou, que as questões, o declínio da habilidade para dirigir, pelo menos pelos estudos, está associado tanto à idade quanto ao tempo de duração da doença de Parkinson. Mas, vários estudos têm mostrado que eles não estão diretamente a habilidade para dirigir, ela não está diretamente relacionada com a dificuldade motora, mas muito mais com essas outras alterações não motoras que eu estou comentando com vocês, que é essa questão, então, dessas habilidades cognitivas, dessas habilidades visoespaciais relacionadas com, né, que podem estar alteradas na doença de Parkinson, e tem alguns estudos também falando dessa parte comportamental, que é das pessoas mais impulsivas, então, que têm mais dificuldade para controlar o impulso, que pode ser uma alteração, a gente já conversou sobre isso também, da doença de Parkinson, tá certo? Então, esse estudo é o estudo mais recente sobre o assunto, apesar de nós não termos esse teste no Brasil, eu achei importante trazer para vocês o que está dentro desse teste, para que a gente possa, então, ter, prestar atenção no que pode estar interferindo nessa habilidade para dirigir. Apesar desse teste, como um todo, patronizado, não está disponível aqui em língua portuguesa, não ser validado aqui no Brasil, a gente tem vários testes que também avaliam esses domínios, essas funções, que não estão agregados num único teste para a habilidade de dirigir, mas que fazem parte de outras baterias de testes para avaliação de funções cognitivas, de funções visoespaciais, que poderiam também ajudar, então, respondendo, então, a nossa amiga da rede Amparo. Então, se você está ansiosa, se você gostaria de fazer uma avaliação mais específica, o ideal, então, seria que você tivesse a ajuda de um neuropsicólogo, para que pudesse fazer uma avaliação cognitiva, então, mais detalhada, dessas funções que podem atrapalhar, que podem dificultar essa habilidade para dirigir, tá certo? Então, muito obrigada, até amanhã, amanhã, continuamos falando desse assunto, não percam, porque é um assunto muito importante para a segurança da própria pessoa com Parkinson, mas também para a segurança da nossa sociedade no geral, tá certo? Muito obrigada, até amanhã.